Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série de Bedrock Adventure. Essa série feita no Bedrock Edition aqui. Cara, eu tô muito, muito, muito animado porque a gente tinha jogado... Tem três anos que a gente não joga essa versão do Minecraft. Essa série foi criada quando tinha ainda a separação, né? E o nome original dela era Pog Adventure, mas eu acho que agora faz mais sentido chamar Bedrock Adventure. E no vídeo de hoje a gente já tem várias coisas pra fazer, cara, porque eu queria já começar, assim, a construir a nossa base. Mas mais do que isso, pegar recurso pra gente já começar essa série aqui com velocidade animal. E pra gente fazer isso, eu quero fazer uma farm de pesca ainda nesse episódio. Por que, Dilma, farm de pesca? Bom, porque a farm de pesca, ela é muito, mas muito útil mesmo aqui no Minecraft. Com uma farm de pesca, você consegue comida infinita, você consegue encantamentos e, além disso, você consegue alguns outros itens que vão nos ajudar bastante na nossa jornada. Vamos começar aqui. Pra quem não joga tanto o Minecraft, eu recomendo sempre que você for começar o jogo, você criar aqui, ó, uma picareta simples e um machado, assim, simples, de madeira mesmo, pra você começar a correr atrás dos itens que você vai precisar pra passar a primeira noite. Maravilha, já peguei um pouco de madeira aqui no inventário, agora a nossa próxima missão é matar algumas ovelhas pra gente fazer a nossa cama e, claro, conseguir alimento. Bom, a gente logo, logo também vai ter que procurar algum lugar aí pra gente ficar, já que essa seed aqui, ela é completamente nova, já tem um bioma de gelo ali, cara. Essa seed aqui parece ser muito boa, inclusive. Outra ovelhita, vamos lá matar ela. Aí, agora se falta mais uma ovelha, uh, olha lá, véi, que bug. A gente mal começou o jogo, já apareceu, olha, vários golfinhos ali, já apareceu um bug aqui, ó. Algas quebradas, eu vou pegar essas algas aqui, porque elas vão ser úteis pra gente logo, logo. A gente não pode ficar brincando muito no início do jogo, porque o dia passa muito rápido e se a gente passar a noite sem ter alguma cama, algum lugar pra ficar, a chance da gente morrer e ter que recomeçar o jogo é muito grande. O bom é que a gente já achou a nossa ovelha aqui, então vamos lá matar pra gente fazer a nossa cama. E seria, assim, dos sonhos se a gente encontrasse uma vila, né? Maravilha! Fizemos aqui a nossa cama, agora eu tô menos preocupado. O próximo passo é a gente encontrar carvão e ferro pra gente começar a correr atrás dos itens que a gente vai precisar pra fazer a nossa farm. E o lado bom é que esse bioma que a gente já nasceu aqui, cara, a gente já encontrou um cavalo, então quando a gente encontrar uma cela a gente pode voltar aqui e pegar esse cavalo. E olha só o que a gente achou aqui, galera. A gente já achou, olha, uma ravina, cara. Só que eu não vou pular... Opa, até porque tem um slime aqui embaixo, não significa que esse aqui é um spawn de slime. Então foi o seguinte, eu vou colocar a minha cama aqui, vou colocar também isso aqui e aqui, e eu vou ali pegar, ó, aqueles ferros e também os carvões que estão aqui no alto pra gente começar a correr atrás. Eu tava olhando aqui em volta e eu gostei bastante dessa ilha aqui no meio, porque a gente pode quebrar depois e fazer algumas coisas legais. Então talvez eu já comece fazendo a minha base no meio dessa ilha de cá. Maravilha! Já fizemos uma pack então, agora a gente precisa de pegar algumas pedras pra gente fazer uma ferramenta um pouco melhor. Maravilha! Já estamos aqui com a nossa picareta de pedra, pegando uns ferrinhos aqui, que a gente vai precisar muito pra fazer a nossa farm logo, logo, cara. Essa farm vai ser muito importante pra gente, vocês não têm ideia como que isso vai dar uma vantagem boa pra gente logo no início do jogo. E olha só a sorte que a gente teve aqui, cara. Olha o tanto de ferro que eu encontrei. 10 ferros. É bastante coisa, mas eu vou precisar de mais. Eu vou dar uma... Eu vou ir aqui, ó. Vou tomar cuidado ao máximo pra eu não cair lá embaixo. E aranha! Eu tava precisando muito de aranha, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse... Esse ferro que a gente pegou. Vou fazer uma fornalha aqui pra gente. Peraí que eu vou precisar de pedra. Beleza! Vou pegar essa fornalha agora. Uma parte do carvão eu vou colocar aqui pra assar esse minério. E a outra eu vou fazer tocha, porque a gente vai lá embaixo matar aquela aranha. Nós vamos precisar muito daquela aranha, porque nós vamos precisar da linha dela. E já tá ficando a noite, então eu vou aproveitar que tá ficando a noite, vou dormir. E depois eu vou esperar esse ferro aqui assar todo pra gente fazer o nosso balde, pegar água e ir lá matar aquela aranha. Maravilha! Aproveitamos e fizemos aqui um pouco de carneiro. Que vai ajudar a gente logo, logo. Eu já peguei um pouco mais de ferro ali embaixo. Então eu vou colocar esse ferro aqui todo pra aquecer. E vou guardar aqui dentro essas... Eu vou levar esse aqui que pode ser útil. E beleza! Maravilha! Fiz aqui também uma espada. Vou deixar por enquanto isso aqui assim. E eu tava olhando ali embaixo, galera. E olha só o que eu já encontrei ali embaixo. Opa! Tem uns blocos ali. Que os blocos são aqueles? Pera aí. Vou colocar a água exatamente aqui. E vou deixar ela chegar lá embaixo pra gente ver o que que tá lá embaixo. Olha! O slime morreu pra lava! E olha que maravilha! Aranha também. Ai, mas a aranha despawnou. Nossa, a teia de aranha despawnou, cara. Agora a gente vai ter que achar outra. Vamos lá. Vamos fazer uma limpa nessa ravina aqui. Quem sabe a gente já acha alguma aranha, alguma coisa assim que vai ajudar a gente. Maravilha, galera. Já peguei aqui 51 blocos de minério de ferro. Achei o ouro aqui, mas por enquanto eu não vou precisar dele. E tá ficando a noite lá em cima. Então foi o seguinte. Eu vou subir, cara. Porque a gente vai esperar ficar a noite pra ir atrás das aranhas que a gente precisa. Maravilha! Já ficou a noite, cara. Agora é só a gente esperar os mobs spawnarem e a gente ir atrás das aranhas. Eu aposto que só porque a gente precisa das aranhas não vai spawnar nenhuma aranha. Olha lá. Já spawnou um creeper ali que tá vindo. Vou tirar essa cama daqui, cara. Porque qualquer coisa, se o bicho pegar, a gente pega e dorme. Vou deixar essa cama aqui. Já tem uns zumbis ali do lado de lá. Mais creeper. Vou vir pra cá, hein. Vamos ver. Tem uns afogados aqui. Ali embaixo. Meu Deus. Tomara que a gente não morra, galera. Senão vai ser muito trágico pro primeiro episódio dessa série. Tá vindo uns afogados aqui. E um tá com vara... Não, um tá com arco. Arco? Afogado com arco? Morre. Não, tá com vara de pescar, galera. Nossa, conseguimos uma vara de pescar, mas infelizmente ela tá muito ruim ainda. A gente vai precisar de aranha da mesma forma. Vamos continuar procurando. Aê, galera. Achei uma primeira aranha. Agora a gente tem que matar ela rápido. Tá vindo um zumbizinho em alta velocidade aqui, ó. Cadê ele? Ele se perdeu. Ótimo. Ai, meu Deus. Nossa senhora, a gente tá ficando com fome. A gente tá com pouquíssima comida, cara. Vamos sair correndo daqui. Agora sobrou mais um bife só pra gente, galera. Aê, uma segunda aranha. Vem cá, sua aranha. Aí agora só falta mais uma aranha. Ali, ó. Ela ali. E aí a gente vai poder dormir, cara. Vai. Dopra. Isso, conseguimos. Agora finalmente vamos colocar essa cama aqui. Vamos dormir. Nossa, um tanto de zumbi vindo. Nossa, um zumbi. Nossa. Conseguimos, galera. Conseguimos. Sobrevivemos a primeira noite aqui. Ah, maravilha, cara. Agora a gente já tem o que praticamente é preciso pra gente fazer essa farm. E ainda dropamos um arco. É um arco praticamente perdido, né? Olha. E ainda achamos o Lhama, cara. Pertinho de casa. Que isso, galera? E acabamos de achar uma abelha. Cara, que sorte. E o mais engraçado é que eu só achei essa abelha porque eu tô absolutamente perdido. E vamos fazer nossa primeira vara de pescar. E finalmente nossa primeira vara de pescar totalmente feita. Agora a gente tem praticamente tudo pra gente fazer aqui a nossa farm. A primeira coisa que a gente precisa de fazer é um carrinho de mina. A gente vai precisar também de funil. Eu tô com alguns ferros fazendo aqui, ó. Vamos fazer mais um baú aqui agora que a gente vai precisar. Um baú. Maravilha. A gente vai precisar de outro baú na realidade também. Já vamos fazer ele aqui agora. Aqui. Beleza. Agora a gente vai precisar de dois funis. Beleza. Um. Vou precisar de um carrinho com funil. Aqui. E talvez a gente vai precisar também de mais dois. Nossa, tá acabando aqui a madeira já. De mais dois baús pra colocar todos os itens que a gente conseguir na nossa farm aqui. E pra início de série, galera. Eu acho melhor a gente pegar esses itens aqui. Vou até pegar esse aqui tudo. E a gente fazer algum buraco no chão e fazer essa farm lá dentro. Depois a gente muda ela de lugar ou alguma coisa assim, cara. O mais importante é a gente nos proteger. Depois eu volto aqui pra pegar isso. Nos proteger. E deixar essa farm 100% pronta aí pra gente conseguir avançar no jogo. E antes de a gente partir pra pegar o resto dos itens, eu vou usar essa vara aqui. Porque se não, eu vou morrer de fome. Então eu vou pescar alguns peixinhos aqui pra gente. Pra gente poder ter mais uma comidinha. Pra gente não morrer, cara. Maravilha, galera. Já peguei aqui dois peixes e a gente já recuperou a vida completamente. Agora ficou a noite ali fora. Então eu vou dormir e eu vou correr atrás dos últimos itens que faltam pra gente fazer a nossa farm de peixe. Bom, uma das coisas que a gente vai precisar é alçapão. Então eu já vou aqui transformar e fazer três alçapões. Vamos precisar de mais madeira. Maravilha, quatro alçapões. Agora a gente precisa de fazer placa. A gente vai ter que pegar toda essa madeira aqui. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ter que ir lá pegar mais madeira. Mas vamos lá, vamos transformar isso aqui. E a gente vai precisar também de quatro placas. Nós também vamos precisar de lava, mas é muito fácil. Tem lava ali e tem lava lá na ravina. Eu vou pegar lá na ravina porque eu tô achando muito legal aquela cachoeira de lava ali. E eu não pretendo quebrar ela por enquanto. Até a gente ir lá explorar e ver o que a gente vai fazer nos próximos episódios. E maravilha, já achei lava justamente aqui em cima. Então eu vou pegar. Sei que vai deixar um pouco escura a nossa caverna, mas eu não tô muito preocupado com isso agora não. Depois eu me preocupo com isso. Olha só galera, eu tava aqui correndo atrás dos itens que a gente vai precisar. Mas começou a chover e eu aproveitei pra pescar mais um pouco. Já que quando começa a chover, não sei se você sabe disso. Mas quando começa a chover, a pescaria fica mais rápida, né? Então eu comecei a pescar aqui. Eu já peguei alguns salmões que vão ajudar a gente a ganhar tempo. Peguei a nossa lava lá. E agora, a única coisa que falta é um baú. Maravilha! E eu preciso de um bacalhau, mas eu preciso de um bacalhau vivo, cara. E eu vou ter que pesquisar aqui em qual bioma que os bacalhau spawnam. Eu dei uma pesquisada ali e os bacalhau spawnam nos oceanos. Então a gente vai ter que achar um oceano aqui perto. Bom, vamos subir naquela montanha ali pra ver se de lá a gente consegue ver algum oceano aqui perto, né? Senão a gente vai ter que dar uma longa caminhada. Infelizmente a gente não achou cela, viu? Porque se a gente achasse, ia ser muito bom pra gente dominar esses cavalos aqui. Olha só galera! Aqui em cima, eu já consegui observar uma fila ali na frente. Mas a gente não vai nela por enquanto. A gente vai nela depois. E eu não consegui ver nenhum mar aqui perto, cara. Então foi o seguinte. Eu vou descer, vou pegar esse barco e nós vamos ter que sair pra explorar. E já ficou a noite, cara. Nossa senhora, eu nem vi. Que bugado! Olha só cara, parece que tem um oceano ali na frente e a gente já encontra aqui ó, abóbora. Que a gente pode usar daqui a pouco pra fazer a comida. Eu sei que não é uma comida lá muito boa. Mas a gente pode guardar tanto pra trocar com os aldeões no futuro, tanto pra gente fazer alguma comida, pelo menos temporária, né? E olha só isso aqui. Encontramos um oceano bem pertinho de casa. Que maravilha! Eu tava preocupado a gente ter que andar muito pra encontrar um oceano. E olha só outra vila. A gente encontrou outra vila aqui perto de casa. Já que a gente tá aqui pertinho, vamos fazer o seguinte. Vamos ir ali pegar o bacalhau e vamos explorar aquela vila ali pra ver o que a gente consegue ter. No mínimo a gente podia prender, cara, os aldeões pra eles não desespawnarem. Salmão e bacalhau! Maravilha! Vamos cair aqui e... Vem cá peixinho. Não. Yes! Conseguimos, cara! Conseguimos, finalmente! Agora vamos ali explorar nossa vila. Maravilha! Já pesquei um peixe aqui também, porque eu já vi que tem gato ali. E eu tô querendo pegar aquele gato. Olha só, vamos ver o que essa vila aqui tem demais. Já tem um coureiro. Maravilha! Ah, uma fornalha potente que nós vamos raptar ela aqui. Vamos ver. A gente tem um peixe. Vai, 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 vai. Vai, vem, vem gatito. Vem gatito. Olha aqui gatito, ó. Gatito. Vem cá! Não, gatito comeu e não quis. Cara, e eu tô muito feliz de ter encontrado esses aldeões aqui, porque a gente vai poder fazer uma farm logo, logo. sai dos meus aldeões. Tá, eu já dei uma olhada aqui nessa vila e parece que a gente não tem muitas coisas não, tá? É uma vila bem simples mesmo. Sem muita coisa. Então foi o seguinte, eu vou voltar pra nossa missão original. Já que a gente conseguiu o bacalhau, agora a gente precisa de finalizar a nossa farm de pesca. Olha só, galera. Eu acabei de achar uma outra ravina bem perto de casa, que a gente pode vir logo, logo pegar alguns minérios aqui, caso a gente precise. Maravilha! Agora que a gente já chegou aqui e estamos com tudo pra gente fazer a nossa farm, eu vou abrir um pequeno espaço aqui. Maravilha! Eu já deixei pronta aqui mais ou menos a área que a gente vai utilizar. Então eu vou pegar os baús que estão aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, eu vou colocar dois baús aqui embaixo. Vou pegar o funil, vou colocar esse funil mirado aqui dentro. Aqui eu vou colocar uma placa de carvalho assim. Depois eu vou colocar aqui o vidro, eu vou colocar um vidro aqui, que é pra dar pra gente conseguir abrir esse baú. Então aqui em cima a gente vai ter que colocar um outro vidro. Então peraí, vou colocar um vidro aqui e uma placa de carvalho aqui. Vamos ver, temos mais vidros. Vamos colocar um vidro exatamente a... Colocar um bloco normal aqui. Primeiro, que agora tá na hora da gente jogar esse carrinho lá dentro. Deixa eu pegar aqui, ó. O trilho. Maravilha! Vamos colocar esse carrinho com funil ali dentro e... Vai... Vai cair lá. Pô, caia. Caia. Peraí, deixa eu fechar isso aqui, ó. Vamos ver se ele vai cair agora, peraí. Aí, maravilha! Vamos quebrar esse bloco aqui. Beleza! Aqui a gente vai colocar agora um vidro, ó. Assim, tá? E aqui em cima a gente vai colocar o balde de lava. Aí vai ficar certinho ali. O balde, a lava não vai cair por causa daquela placa. E qualquer item que cair aqui dentro vai ser pego pelo nosso carrinho do funil. Agora eu vou colocar uma escada aqui e uma escada aqui embaixo também, pra gente poder subir. Tem que tomar bastante cuidado pra gente não cair. É... Vou pegar aqui, ó. Esse bloco de caio e vou colocar ele exatamente aqui. Beleza? E aqui em cima é onde vai acontecer a farm. Então eu vou... Eu tenho que abrir esses dois blocos aqui. Que esses dois blocos aqui, eles têm que ter contato com o mundo lá fora. Porque senão a farm não vai funcionar. E aqui em cima, ó. Vou fechar assim. Nesse bloco de caio eu vou colocar o balde. Na frente desse balde eu vou colocar a placa de carvalho assim. Maravilha! Agora aqui, ó. Eu vou até colocar um... Pedregulho aqui, caso alguma coisa dê errado por enquanto. Mas daqui a pouco a gente vai retirá-lo. Vou pegar esse balde de água. A gente tem que colocar ele exatamente nesse bloco aqui. Maravilha! Assim. E agora o balde de bacalhau a gente vai colocar nesse balde. Naquele bloco de lá. Agora é o seguinte. A gente pode já quebrar esse bloco aqui. Beleza! Vou fechar essa parte aqui pra não ficar aparente. E a nossa farm já tá pronta, cara. Só pegar... Cadê a nossa laje? Beleza! Vou pegar a nossa laje. Vou colocar aqui em cima pra gente não correr risco, ó. De cair na lava em espécie alguma. Vou fechar essa parte aqui. E pra ficar mais bonito... Vou até fechar isso aqui também. Beleza! Assim eu consigo acessar o baú lá embaixo daqui. E pra ficar mais bonito a gente tem que ir lá na parte de cima. Como se a gente estivesse se preocupando tanto com beleza agora, né? Mas é pra ficar mais seguro também. Só pra nenhum mob cair aqui, ó. Vamos subir isso aqui, ó. Uns três blocos de altura. Como se fosse uma chaminé. Só pra nenhum bloco cair... Só pra nenhum mob cair lá dentro. E correr risco de matar a gente quando a gente tiver a FK, ó. Vou até iluminar. Iluminadinha aqui em cima. Pra não spawnar nenhum mob. E agora nenhum consegue entrar na nossa farm. E a gente não corre risco de vida. Vamos fechar isso aqui. E agora é só a gente vir nesse bloco de cá. Pegar a nossa maravilhosa vara. E jogar aqui. E ficar pescando. E é muito rápido, galera. É muito rápido. E olha só aqui. Vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando. Três bacalhau cruz e uma etiqueta. Cara, que felicidade. Vamos lá. Como que funciona essa farm aqui? Por algum motivo, aquele bacalhau que tá ali dentro. Ele aumenta a eficiência da farm, tá? E essa lava aqui, ela faz o seguinte. Quando a gente pesca algo. Quando tá chovendo, essa farm aqui é ainda mais rápida, tá? Então vou jogar aqui, ó. E não tô segurando o meu botão do mouse. Assim que eu pescar alguma coisa, ó. O item vai dropar. A minha vara vai bater na lava. Então vai quebrar. Então é só eu jogar de novo. Eu não preciso de puxar o peixe também. Então é muito rápido, é muito eficiente e fácil de construir. Eu vi no canal de um gringo que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ver o link do tutorial original aí. Mas é muito, muito, muito bom esse modelo aqui. É muito funcional e pode deixar a madrugada inteira funcionando, que vai funcionar perfeitamente aqui. Além de ser muito rápido. Imagina a eficiência disso quando estiver chovendo, cara. E agora o que a gente vai fazer é ficar AFK aqui por uma hora pra ver a eficiência dessa farm. Mas antes eu vou fazer uma modificação aqui na minha casa. Porque ela não tá 100% segura pra eu ficar a noite inteira usando ela aqui. Então eu vou trocar essas portas por portas de ferro. Que assim nenhum zumbi consegue quebrar. A placa de pressão. Isso aqui é só por enquanto. Só pra gente poder ficar automático. Entrar e sair da nossa casa. Sem correr nenhum risco. Agora eu vou pegar a nossa vara de pescar e ficar uma hora aqui pra gente poder comprovar a eficiência dessa farm. Vamos lá. Bom, passou uma hora que a gente tá aqui pescando. E olha só, algumas coisas até caíram aqui na minha mão enquanto eu estava pescando. E agora tá na hora da gente ver o quão eficiente essa farm é. 1, 2, 3 e... Mas é claro que isso vai ficar pro próximo episódio. Sim, o episódio vai terminar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e estejam animados assim como eu com a volta de Bedrock Adventure. Essa série de Windows 10 pra gente fazer muitas, muitas aventuras, muitas farms e muita coisa aqui nessa versão do Minecraft. Um grande abraço, até o próximo episódio e fui! Um grande abraço, até o próximo episódio e fui!